Muito bom dia! Começando mais um vídeo de dicas da manhã aqui para o seu carro. O intuito do vídeo, mais uma vez, dessa série de vídeos que vai ao ar de segunda a sexta, às 6h15 da manhã, são dicas simples, dicas fáceis, né? Que muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Devido à nossa correria, do dia a dia, dos nossos compromissos, aí algumas coisas básicas do carro a gente acaba esquecendo, né? Então, o intuito desse vídeo é esse. Sempre pela manhã, você vem aqui no canal Suvi Companhia, dá uma conferidinha na dica do dia, que eu tenho certeza que em algum momento vai te ajudar a lembrar de alguma coisa, tá bom? E a dica de hoje é olhar o líquido de arrefecimento do radiador do carro, ou seja, a água do radiador, né? Muitas pessoas esquecem de conferir isso, inclusive eu, muitas vezes eu esqueço de conferir o nível de água do radiador, e isso pode ser um problema danado para você, se por alguma aventura acabar a água do radiador, ou o nível de água estiver muito baixo, né? Isso pode entrar ar no sistema, pode gerar um sobreaquecimento no sistema, pode romper junta de cabeçote, com isso acaba empenando o cabeçote, pode ficar no caminho por conta disso, né? Principalmente se você está num dia com muito calor, ou você pega um trânsito e você está com pouca água no radiador ali, pode acontecer de subir a temperatura, você pode ficar na estrada, porque se seguir com o carro fervendo, vai romper a junta do cabeçote, vai empenar o cabeçote, vai gerar um custo muito alto para você reparar. E não falo nem a questão do custo para reparar, mas também é a dor de cabeça de você ficar na estrada, conseguir água e tudo mais, né? Então é muito importante, pelo menos uma vez por semana, com o carro frio, logo pela manhã, dar uma conferida ali no nível de arrefecimento. Se o teu reservatório estiver novo ali, você já consegue ali por fora já verificar o nível, não precisa nem abrir a tampa do radiador ali, tá bom? Então, tenta pegar esse hábito. Os primeiros vídeos aqui do canal, dessa dica, nós falamos do óleo, né? De verificar o nível de óleo, de trocar o óleo na data correta, no período correto. Vou deixar os links aqui embaixo para quem não assistiu ainda, tá bom? E aproveitando, um exemplo, você vai verificar o nível de óleo do motor do seu carro, já aproveita e verifica ali o nível de água do radiador, né? Tenta deixar o sistema sempre limpo, com o aditivo na proporção correta, de um aditivo de marca boa, recomendado pelo fabricante, né? Evita de colocar água de torneira, de misturar aditivo, quando você já tem um aditivo já aplicado no sistema. Tenta deixar bem dia. E aí, um sistema de arrefecimento, que está tudo atrasado, com água de torneira, enfim, que o sistema está sujo. Para você colocar em dia, ele dá um certo trabalho. Então, tenta manter o mais em ordem possível, que você vai perceber que dificilmente você vai ter dor de cabeça com o sistema de arrefecimento, ok? Então, essa é a dica de hoje. Antes de você sair para trabalhar, para estudar, ou para algum outro compromisso, dá uma verificada na água do radiador do seu carro, veja como está, tá bom? Se estiver baixo, com os produtos corretos e recomendados pelo fabricante, você dá uma completada ali, para ficar tudo ok. E um parêntese aqui, para a galera que tem EcoSport, Fiesta, Ford Ka, eu tenho na nossa loja virtual, deixa eu pegar aqui para vocês, a tampa do radiador original da Ford, tá bom? Ó, vocês vão conseguir verificar, a iluminação não vai deixar, mas é uma tampa original da Ford, ó, está vendo aqui, ó, o logo marca da Ford, é uma tampa original nova, com garantia, tem na nossa loja virtual, Subcompany Storm, que eu também vou deixar aqui, na descrição deste vídeo, tem outros produtos lá também, como por exemplo, para a linha Ford, nós temos o aditivo, Motorcraft, tá certo? Quem precisar, esse aqui é o concentrado, que tem que diluir, né, na proporção correta, conforme manda o manual do carro, ok? E se você gosta de deixar o carro bem cheiroso, com aquele aroma bem agradável, nós temos agora, os aromatizantes da escuderia do Brasil, na versão spray, tá? E rende bastante, por exemplo, ó, rende 1500 aplicações, tá? Então, rende bastante, é bem cheiroso, tem várias fragrâncias, que eu vou deixar também, ó, tudo aqui na descrição, desse vídeo, para você dar uma navegada, na nossa loja, e, despachamos aí, para o Brasil inteirinho. Essa é a dica de hoje, uma dica simples, que eu tenho certeza, que ajuda bastante pessoas, a lembrar, desse detalhe, do sistema de arrefecimento, que inclusive, vai servir para mim também, que às vezes, eu esqueço de conferir, e espero que vocês tenham gostado, da dica de hoje, eu me chamo Bruno Charme, fala diretamente, do canal, Subi Companhia, não esqueça, daquele like, se inscrever no canal, e temos dicas, todos os dias, aqui para você. Fiquem com Deus, um ótimo dia, e que Deus abençoe, e que tudo dê certo, no dia de hoje, para vocês. Fiquem com Deus, até mais. Fala turma, tudo bem com vocês? Estou deixando, duas opções de vídeos, bem legais, para vocês aqui. Apenas clique, em um dos quadrados, com o título do vídeo, e bom divertimento. então, zoom, um, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá,